Agora nós vamos aplicar aquela tinta que vocês viram, a fabricação e o desenvolvimento da cor e depois o verniz. Eu achei a cor diferente, não lembro se era essa cor que ele queria o carro. Eu também tô achando que ela tá um pouco diferente. Será que não foi a diluição? Será que fui eu porque eu nunca pintei o carro? Pode ser, eu acho que ela ficou um tempinho, tá quente, eu acho que ela deu uma coalhada. Tá, coalhou. Pode ser. Tá meio rosa, né? Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou o momento da pintura do Camaro. Aquele Camaro que chegou, cinza, envelopado. Tiramos o adesivo, ele era vermelho, mas tinha vários problemas por baixo daquele adesivo cinza. Eu acho que aquela cor não combinava muito com ele. Mas agora ele tá meio vermelho, meio cinza. Esse carro, acho que o cinza tá perseguindo ele. Ele chegou cinza, tirou o cinza, era vermelho. Agora tá cinza com vermelho? Calma, calma, isso aqui é parte do processo de preparação pra pintura. Esse cinza que vocês estão vendo aqui é o primer. É o fundo que prepara a superfície pra receber a tinta. Agora nós vamos aplicar aquela tinta que vocês viram, a fabricação e o desenvolvimento da cor e depois o verniz. Inclusive, nós tomamos uma decisão. Estou aqui na oficina NR Estética Automotiva, aqui em São Miguel, em São Paulo. E o Nivaldo preparou o carro pra pintar ele completo. Com exceção do capô, que vai seguir com aquele envelopamento preto. E o teto. O teto nós conseguimos preservar porque a qualidade da pintura tá ok. Então você vai ver hoje uma transformação incrível. Vamos pintar o Camaro completamente numa cor que você não vai acreditar. Eu sou o Tarcísio Vagliere, especialista em pintura de Camaro. Que parecia que tava perdido. Será que eu aprendo a pintar hoje? E tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Tudo pronto por aqui. Estamos preparados pra iniciar a pintura do Camaro. Tô aqui com o Nivaldo Abaixi, o especialista que veio pra salvar esse projeto. Que eu achei que ia ser só um polimento. Se transformou numa pintura geral porque debaixo daquele adesivo tava tudo muito ruim. Tinha bastante novidade. Tinha bastante problemas pra corrigir. Corrigimos e chegou o grande dia de pintar. E eu vou rolar um desafio. Desafio, vamos lá. A tampa do Camaro precisa ser pintada. E você vai pintar hoje. Eu? Vai. Mas eu não vim preparado, eu não tô nem com roupa de pintura. Não tem problema, não tem problema. A gente dá um jeito disso. Não é assim mesmo. Nivaldo, antes de eu topar esse desafio, agora perdeu o script e acabou. O que eu queria perguntar pra você. Eu acho injusto a parte da pintura porque toda a parte bonita vem na hora do momento da pintura, né? É a tinta, o verniz, mas dá um trabalhão pra chegar nesse ponto, né? Dá um trabalhão. Você tem a funilaria, você tem a preparação, tem ali o primer, lixamento, mais primer. Mascaramento, desgraxar a peça, limpeza. Quantas horas, você consegue estimar pra gente quantas horas de trabalho foram investidas pro Camaro chegar no ponto que tá agora? Umas 60 horas de trabalho aproximado. É bastante coisa, né? É bastante coisa. E ele tinha defeitos no para-choque? Tava caindo um pedaço? Quatro repinturas ali pra cinco no para-choque. Quatro ou cinco repinturas que já existiam naquele para-choque? Tava um pedaço. Os guias não existiam mais? Tinha até parafuso de guarda-roupa. Vitra wall, guarda-roupa, é. Nossa, sacanagem. Infelizmente, antes de chegar pra gente, o Camaro sofreu um pouquinho. Mas agora ele tá em boas mãos e o resultado vai ficar surpreendente. Vamos lá então, me ensina aí como é que faz a pintura. Bom, pistola, regulagem é o fundamental. Regulagem de ar. Essa pistola, por sinal, é um espetáculo, né? Essa pistola é sensacional. O lançamento lá da Sher Williams. O lançamento da Sher Williams. Ah, com essa pistola aí dá pra pintar o carro sozinho, tá? Pinta. Só você segurar atrás e apertar o gatilho. Entendi. Distância padrão pra aplicação de tinta é um palmo aberto. Um palmo aberto. Isso. Certo. O que ocorre? Ela sempre deve começar de fora da peça. Então ela desperdiça um pouquinho de material e entra na peça. E vai até o final e retorna. Mantenha a distância e a velocidade da passada. Tem que ser por igual. Constante. 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 Não adianta você vir, trocar a perna, parar no meio, porque aqui você já causa um defeito. Entendi, entendi. E o principal são as quinas. É onde pega menos material e é por onde tem que começar a aplicação. Entendi. Posso fazer primeiro as quinas e depois cobrir na peça? O ideal é que faz as quinas primeiro, depois aplica na peça por um todo. Eu já vi você pintando alguma coisinha, eu acho que não vai ter dificuldade não. Eu já ensaiei alguma coisa ali. Já ensaiei alguma coisa. Agora, tem diferença se eu fizer de cima pra baixo, de baixo pra cima? Tem diferença se você tiver numa cabine que tem pressão negativa, é ideal que você aplique de cima pra baixo. Se for uma cabine que seja exaustão lateral, aí... Indiferente. Tanto faz. Se for uma cabine que não tem exaustão, que você comece de baixo, porque logo mais você não vai conseguir enxergar nada embaixo. Entendi, entendi, por causa da neva. É basicamente assim. Entendi, entendi. Bom, vamos lá então, né? Vamos ver se eu consigo mandar ver nessa pintura aqui. Você tá sem equipamentos de proteção. Estou assumindo o risco do equipamento de proteção em prol do conteúdo, pra gente poder falar. Pra poder falar e também não vai dar sequência em tudo, mas fazer só um pedaço. Quando for fazer pintura, use máscara, óculos, luva, protetor auricular. Equipamento. Macacão. O que você quiser usar aí. Começa rodando pra onde você vai aplicar. Dá uma inclinadinha de leve. Dá uma leve inclinadinha, aperta de fora pra dentro. Isso. Aqui a distância ficou ruim, né? Ficou. Dá mais uma passada. Vem aqui por trás, ó. Por trás também? Por trás. Joga. Ah, legal. Cuidado com a barriga aqui, ó. Boa. Mais longe. Mais longe um pouco. Ah, deve ter parado, né? Aê, dá a volta agora. Legal. Pega aqui embaixo, ó. Pode ser. Boa. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Quando eu vou começar, pode começar de cima, joga metade pra fora e começa de fora. Não precisa preencher de uma vez de primeira. Certo. Um pouquinho mais longe. Mais longe. E um pouquinho mais devagar também. Mais devagar. Viu que preencheu melhor? É. Transpassa 50-50. Olhando parece mais fácil. É. Só que aí você tem que transpassar 50-50, senão fica cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Ninguém vai querer o cor não, né? Boa. Aqui, ó. Porque não pegou 50-50. E o desafio é manter a velocidade constante. Sim, constante. Uma segunda demão pode vir direto? Tem que esperar um flash-off de uns 10 minutos. Tá. Tem solvente, ele vai evaporar. Se tu jogar uma demão por cima pra cobrir, esse solvente vai ficar retido na peça. Vai sofrer todo o processo de invernizar. Depois ele vai querer evaporar. Depois de uma semana, ele vai querer evaporar e já tá lá dentro e ele vai murchar. Entendi. Vai dar queda de brilho. Então tem que respeitar aí o flash-off. Tá um dia quente, ele vai evaporar rapidinho. Quando ela estiver totalmente assim, ó, fosca, já tá pra... Da segunda demão. Então aqui, 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 faltou... Faltou a cobertura, fechar mais. Aqui também no começo, não começou tão legal. O posicionamento da pistola influencia também. Porque aqui tá chegando o primeiro, aqui tá demorando pra chegar. Então quando for jogar, posicionamento pra chegar tudo ao mesmo tempo. Legal, legal. Eu achei a cor diferente. Não lembro se era essa cor que ele queria o carro. Eu também tô achando que ela tá um pouco diferente. Será que não foi a diluição? Será que fui eu porque eu nunca pintei o carro? Pode ser. Eu acho que ela ficou um tempinho, tá quente. Eu acho que ela deu uma coalhada. Coalhou. Pode ser. Estranho. Será que não vai ter problema? Então acho que não. Não, acho que vai ficar legal. Vai. Vai ficar bacana. Pouca diferença também? Não tem problema. Tá meio rosa, né? Tira no polimento. Tira, tira no polimento. Tira no polimento. Essa frase é clássica. Essa é clássica. Já dá pra dar a segunda demora. Dá pra dar? As quinas também. Vamos nas quinas primeiro. Vamos ver se eu peguei a mãe então. Vamos lá. Aqui por trás, ó. Vou começar em cima. Em cima. O formato do carro, ele... Torna o desafio sempre diferente, né? Se for pintar um Fusca, então... É, então. É tudo redondinho. Ficou rosa. É, mas ficou rosa mesmo, né? Ficou. Tem que lixar isso aqui depois? Não, né? E vai direto. Vai direto. Não pode deixar também, aplicar aqui, deixar mais de 30 minutos, porque ela não vai dar aderência. Ah, entendi. Então tem que ser na sequência já. Se ela ficar 30 minutos aqui e for dar outra tinta ali... Tudo isso vai contribuir depois no resultado final, né? Contribui. A primeira foi mais chatinha, depois já cobriu melhor nos cantos também, né? O formato do canto aqui. Show de bola. A aplicação ficou 10. Ficou 10. Já dá... Já dá pra... Dá pra um bom pintor. Pra começar a pintar. Pra começar a pintar. É. Legal, legal. A pistola é bacana também. Você vê que o leque dela é bem uniforme, né? É uniforme. A pistola é bacana também. A pistola é bacana também. É. É, Nivaldo, eu acho que, não sei, cara, eu vi a tampa rosa, achei que tudo bem, mas o carro inteiro, rosa... Mas não foi a cor que ele escolheu? Então, eu não lembro agora se foi rosa. Ele me disse que queria mudar. Eu não queria mudar a cor, eu achei que era essa que ele queria. É, então, mas... Rosa assim, meio pink, né? Ah, tá mesmo. Bom, se a ideia é chamar a atenção do camado, vai fazer... Vai fazer sucesso. Certamente, certamente vai fazer sucesso. Agora é só mudar o verniz, então já era? É, é só envernizar, moldar e... Mandar pro vermelho aqui, ó. É... Com a polinheta. Aí eu vou junto lá. Não, tudo bem, na hora de terminar, você me ajuda, né? Só pra explicar pra eles a questão da cor, né? Não, é com você. Agora eu tô achando que o cinza tava melhor, né? Antes de tirar aqui, né? Será que não dá pra cor de novo? Será que dá pra cor? Não, não dá pra tinta cinza aqui. Vamos deixar no primer. É, deixar no primer. Vamos lá que eu tenho que terminar a tampa traseira. Bora, tem mais uma camada ainda, né? Só pegar... Vamos lá aqui, ó. Agora eu já assisti você fazendo. Eu vou tentar fazer parecido ali. Vamos lá. Se der errado é só a tampa traseira. Vamos nessa. Uh, vamos nessa. K E vamos, estou mais aliviado Agora que ele ficou vermelho mesmo Então aquela cor rosa era o que? Aquela cor é uma base para cobrir o primer Entendi, para ajudar no problema de cobertura Porque o vermelho é uma cor ingrata O vermelho é difícil de preencher toda a área exata E outra, o cinza interfere nas posições Diferentes bases mudam a percepção do vermelho E para esse vermelho ficar adequado ao original Tem que ter uma base para neutralizar isso Legal, neutral Neutral Muito bom, muito bom Você achou que ficou boa a minha pintura que ainda estamos a trazer? Ficou? Posso trabalhar de ajudante de pintor já? Já Tranquilamente Muito bom, muito bom Cara, obrigado de coração por participar desse projeto Para nos ajudar aqui a recuperar o visual que a escala merece E também para poder mostrar para todo mundo como é que funciona Um trabalho que é tão útil para todo mundo Todo mundo utiliza trabalho de pintura Mas nem todo mundo conhece e valoriza o trabalho que dá para chegar até aqui O processo é muito complexo São várias etapas que precisam ser respeitadas E quando você pega a pistola ali para fazer Com todo respeito, né? Quando pega a pistola Nessa hora o pessoal vai comentar lá ainda, né? Mas é assim que fala, não é pistola? É pistola Revolver Quando eu pego o revólver ali para pintar Mas quando você se propõe a fazer, você percebe o tamanho do desafio E o quanto é importante fazer muito capricho O Nivaldo está aqui em São Miguel, né? São Miguel Paulista São Miguel Além de estética automotiva, faz também esse trabalho de pintura por aqui? Faz a parte de estética, pintura... Tem essa experiência já? Tem Tem uma formação aí no Senai Entregado por formação de pintor no Senai Tem nove anos Nove anos Vou deixar os contatos dele aqui embaixo Se você for da região e quiser fazer uma pintura no seu carro Seja um projeto como esse Ou até aquelas batidinhas do dia a dia, né? Tem aquela... De dia cotidiano Retoque, micro pintura Traz o carro aí Polimento, vitrificação, higienização interna O cara é fera Obrigado então Agora a próxima etapa, qual que é? A próxima etapa vai ser lá no Veneto Vai ser lá no Veneto Vai ser lá no Veneto Vamos fazer o acabamento juntos lá Vamos fazer o acabamento juntos Polimento e tudo mais Eu estou doido para ver esse carro pronto Eu acho que o Rodriguinho vai gostar Rosa não sei se ele vai gostar muito Rosa não é o estilo vermelho O vermelho vai... O vermelho vai brindar bonito, Lilião Muito bom Se ele enjoar da cor depois, futuramente Pode tentar arrumar outro projeto Pode fazer o Nivaldo aí Pode Deixa o Nivaldo preparado lá É isso aí Para quem gostou do vídeo Deixa um comentário aí Se inscreve no canal Segue o Nivaldo lá no Instagram Arroba NR Estética Automotiva Assim fica por dentro de todos os projetos E outros que virão É isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau